Sabe qual é a principal fonte de vitamina B12? As carnes. E sabe quantos por cento da população brasileira se classifica como vegetariana, ou seja, pessoa que não come carne? 7 a 8 por cento da população. Poxa, então se só 8 por cento da população não come carne, 92 por cento come carne, por que que todo mundo que eu pego esse exame aqui, todos os meus alunos que eu vejo estão com deficiência de vitamina B12? Se eles comem vitamina B12? Porque a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente come, o que a gente assimila, o que a gente absorve, o que a gente metaboliza. É muito mais complexo, não é só comer. Seu corpo precisa utilizar. E quando você come uma carne, por exemplo, o seu estômago precisa ativar essa vitamina. Então se você toma antiácido, ou se você não tem uma acidez normal, completa, você não vai ativar a vitamina B12. Se você não ativa a vitamina B12, sua homocisteína fica alta. Se sua homocisteína fica alta, você está mais inflamado. Você está expressando genes que são ruins. E você está deixando de silenciar esses genes ruins. Você está ativando esses genes ruins. Então, a gente vai ativar esses genes ruins. E aí, eu vou ativar isso. E aí, eu vou ativar essas tinhas.